Boa noite amigos, estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Obra TV, iniciando já a última semana do mês de janeiro. Próxima segunda-feira já é um novo mês virando a página, mas, claro, estamos aí nesse período de início de temporada e o lado vermelho em especial, aqui temos dois representantes colorados, Keller Klos, ex-conselheiro do Inter também, Luiz Carlos Melo Melinho, ao centro vocês estão vendo o doutor Elvio Henriksen, que é do Grêmio Democrático. Doutor Elvio, está tudo tranquilo, o time ainda com os titulares vai estrear no Campeonato Gaúcho, logo mais a partir das 8 horas da noite. Já no lado vermelho já tem algumas críticas fortes ao Odair, eu acho até de certa forma despedidas, existem críticas fortes ao sistema de jogo do Inter e aí eu de cara já pergunto para o Keller e para o Melinho em especial, isso ajuda ou atrapalha? Porque assim como nós estamos há recém no primeiro mês e para muitos ainda em pré-temporada, o Inter já tem uma cobrança forte porque nós também estamos há pouco mais de um mês da estreia da Libertadores. Pelo que a gente vê nas redes sociais é como se tudo tivesse errado. Tem que mudar o sistema, tem que mudar a metade do time, nada está bom no Internacional. O pessoal faz terra arrasada muito fácil. Como é que vocês analisam isso? Keller, boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite ao Melinho, ao Elvio e àqueles que estão nos acompanhando. Bom, eu acho ótimo, porque assim dá tempo de nós consertarmos o mais cedo possível. Eu lembro que a oportunidade, eu tinha colocado num outro programa aqui, ou outra emissora aí, num outro programa, que esse ano era para o Odair confirmar aquilo que ele conquistou por mérito dele e aí ele é um homem de sorte, até eu tinha colocado isso na outra ocasião porque ele esteve alguns minutos de terminar sua carreira como treinador, naquele Grenal que poderia terminar o primeiro tempo com 4 a 0 para o Grêmio, não seria... Mas ele tem, ele é um homem de sorte, a sorte acompanha os bons, então ele está nessa cota da sorte. Sorte ou competência? Não, mas é que está, a sorte acompanha os bons, eu acabei de falar. Então pode ser, mas ainda vamos ver, é o ano dele confirmar suas convicções. Coloquei naquele momento que seria o ano de ele confirmar, por quê? Porque como ele entrou como interino, é natural que ele tenha feito uma série de concessões. É óbvio que eu estou fazendo uma conjectura, mas é óbvio também que numa situação de quem entra como interino, ele não pode chegar lá e impor as suas convicções. Ele tem que ouvir todo mundo, não que o treinador, depois de consagrado, não tenha que ouvir as pessoas, a direção, a comissão técnica, os jogadores. É óbvio que tem que ouvir todos, mas ele tem convicções firmadas. Mas essa situação de interinidade, que foi do início do ano passado, naturalmente faz uma série de concessões, que a gente não pode medir, mas de fora a gente vai acompanhando. E esse ano não. Depois daquilo que ele conquistou por mérito dele, chegou ao terceiro lugar, então ele, esse ano é o ano dele. De colocar suas convicções agora, obviamente ouvindo todo mundo, mas com maior convicção. colocar todo aquele seu conhecimento, as suas convicções com maior firmeza, vamos dizer assim. Bem, o que nós estamos vendo? E eu, também, na outra oportunidade, antes de fazer a conclusão, na outra oportunidade, eu digo, bem, eu espero que a comissão técnica tenha esclarecido, ela não precisa colocar isso para fora, mas tenha entendido o que houve com o internacional. O internacional, que chegou até as últimas rodadas disputando o campeonato, disputando a primeira colocação, e de um determinado momento, o internacional já praticamente desacelerou, vamos dizer assim. E eu digo, bem, isso é problema de preparo físico, ou é problema de vestiário, o que que houve aí? Eu digo, não precisa colocar isso para fora, mas pelo menos tem que ter compreendido o que aconteceu, certo? Para poder fazer as correções para o ano seguinte. O ano seguinte chegou. Que agora? Fizeram alguma correção? Bem, aí é que está. Eu assisti o Grêmio jogar, pela televisão naturalmente, os dois primeiros jogos. O segundo não foi integralmente. O que que eu vi? O Grêmio continuou com o mesmo sistema de jogo e o time de transição, ou não o time principal, ele está cumprindo muito bem o mesmo sistema, se propõe a jogar e tem conseguido jogar. O internacional também manteve o mesmo sistema. Só que o que que ele manteve o sistema? Nós tivemos dois sistemas o ano passado. O primeiro sistema de jogo foi o que ponteou a competição e estava disputando. Já está querendo tirar o D'Alessandro do time mesmo. Não, não estou falando D'Alessandro. E o segundo esquema de jogo, o segundo momento do time, foi depois daquele jogo contra São Paulo e de lá em diante só foi um decréscimo, foi uma recaída. Qual o time que começou esse ano? Esse que terminou o ano passado. Então ele continuou com o mesmo sistema de jogo, é um toque lateral, é um toque sem contundência, ele não chega à conclusão praticamente nenhuma. Então esse segundo time que eu digo, e aí que eu tinha falado, esperava que a direção tivesse entendido o que que tinha acontecido. Mas então o sistema de jogo manteve aquele que terminou o ano passado. É um time sem agressividade no ataque. Não chega com ímpeto, não chega com 7, 8 na frente envolvendo a defesa adversária. Então, para não me alongar muito nessa breve análise inicial, é isso que eu vi. que está assim, o time não está conseguindo nem manter aquele sistema de jogo da primeira parte do Campeonato Brasileiro, vamos dizer assim, e da segunda parte ele tenta, esse time tenta jogar como vinha jogando, mas só que é um toque totalmente infrutífero, mas também com desorganização. Essa equipe que jogou contra o São José foi lamentável, foi lamentável. O lindoso esse, nas duas partidas que eu vi ele jogar, também foi lamentável. Ele parece que pesou a camiseta do Internacional, eu não entendi. É diferente, o Parede, por exemplo, que vem e ele se entrega ao jogo. Eu espero que ele não caia na real quando diz, não, estou no Internacional. Aí, bom, quando o jogador pensa, estou no Internacional, estou no time grande, tal, aí começa a pesar a camisa. Não, ele tem que entrar e jogar. O Parede parece que está em trazida, não, estou dizendo que está fazendo grandes jogos, não é isso. Mas tem entrado, se entrega ao jogo, e é uma crítica que fazia o Charles. O Charles entrar, ficava imitando lá o jogador do Real Madrid, fazendo pose para tudo que é lado, e não se entrega ao jogo. Eu digo, olha, sai muito bonitinho na fotografia, sai muito bonitinho no close da TV, mas é o seguinte, olha para o Luan do Atlético Mineiro. É um jogador até, de certo modo, desajeitado, mas está em todo campo, a todo momento, a entrega total. Se tirar 10 fotos dele, ou 10 close, ele vai sair horroroso dos 10 close. Daquele jeitinho, né, canhadinho dele, mas ele está dando bote em todas, está chegando em todas, participando. Então, é isso que eu coloco, o jogador tem que se entregar dentro do campo, ele não pode estar pensando na torcida, na direção, no treinador, ele tem que entrar e jogar. E, às vezes, isso é falta do treinador, de dar, como os boleiros falam, de dar confiança, de deixar o cara livre para que ele possa desenvolver o seu melhor futebol. Então, em rápidas palavras assim, Maurício, aceitando a tua provocação inicial, para mim, era depois continuar. Melinho, dá para criticar tanto o Inter em tão pouco tempo, que tem de participação já no nosso Facebook, com gremistas falando, fica Odair, e colorados falando, vai embora Odair, assim não dá, o time não tem vontade. Não é cedo demais para isso, Melinho? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Eu hoje recebi até um WhatsApp dizendo que o Celso Rout já está preparado. Está sempre preparado. Pois é, mas já está preparado. Não, mas eu acho que nós temos que ver dois Odair. Aliás, até três, como disse o Keller, um Odair do primeiro período internacional, que o Internacional estava ponteando, e era um futebol que a gente gostava de ver, e depois aquele outro Internacional que se acomodou e quase fica fora da Libertadores. Ontem ele fez uma grande besteira, eu acho que, me perdoe o treinador do Tristezense, mas não faria isso o Internacional, botar três volantes, sendo que um volante não jogava há mais de um ano, que era o Richelli, né, colocou como o primeiro homem de meio de campo e que estava cansado com uma temperatura e um campo diferente de acostumar. Ele não poderia ter feito isso. E outra questão que ele fez, botou, faltando 12 minutos para terminar o jogo, botou o Uruguai, como se o Uruguai fosse seu... O Trelles, ele colocou no fim. Sim, o Serra... O Serra Fiore... O Serra Fiore também, o Arrentino. Também botou o Serra Fiore, faltava 12 minutos. Quer dizer, é inadmissível, como é que um treinador que quer ganhar um jogo, um treinador de uma camiseta como o Internacional, vai querer resolver em 12 minutos finais um jogo quando está 2 a 0 com as adversidades do calor, da temperatura e do gramado. Eu, sinceramente, a diretoria... Eu não espero outra coisa que a diretoria internacional tenha chamado ele hoje ou ontem à noite mesmo, tenha ido jantar e colocado ele nos seus devidos lugares. Porque, se for assim, faltando 38 dias para a Libertadores da América, vai ser brabo. A gente está vendo os melhores momentos de ontem. E, claro, o Dr. Elvio também pode participar da conversa conosco, mas... Eu só queria complementar a tua provocação, que no fim eu falei bastante, mas não te disse o principal. Acho que a cobrança tem que existir, sim. Porque essa questão de dizer que hoje o futebol está muito nivelado, já há bastante tempo que eu tenho dito, olha, se a alegação é que o futebol está muito nivelado, vão pagar a mesma coisa que os times do interior estão pagando. Porque chega na hora do final do mês, a folha de pagamento do Internacional é muito alta. Então, não pode me dizer que está nivelado. Um, no máximo, dois jogadores do Inter pagam a folha de São José ou... Sim, mas por isso que eu digo, é óbvio que eu não vou ter a ilusão de que vai ganhar sempre, não é isso. Mas tu tem que mostrar superioridade. Pode, eventualmente, o adversário ganhar uma outra partida. Mas nós já estamos com três partidas, duas derrotas e aquela vitória foi daquele gol que a gente viu e quem mais arrematou foi o São Luís de Juiz. Que ela deu um detalhe, e o Internacional tem tomado gols exatamente bola parada e sempre no primeiro pau. Aí é treinador. Aí é treinador. Porque o primeiro gol ontem do São José foi um gol espetacular, um golaço, como se diz e tal, praticamente indefensável. Agora, o segundo gol, aí já começa... Mas o São José alugou o meio campo, tomou conta. Mas por quê? Por causa do meio de campo? Não, mas muito... Não digo mal escalado. Aí é que eu digo, está mal sistematizado. E o Lindoso também me sumiu, não apareceu de novo. Ele se fardou, mas não jogou. Se fardou. O Richelio até voluntarioso, mas nunca vi grande qualidade para a insistência que foi com ele. Agora pode ser que num time encaixado ele renda bem, porque tem o vigor físico, dá para notar, tem disposição, é um jogador que tenta se projetar à frente, mas também não consertou o meio campo. Então, isso já revela que ele não é um grande jogador. E uma outra coisa, que é o Elrond que chamou a atenção, que não se tinha visto antes. O jogador sair insatisfeito pela substituição. Inclusive, se falou hoje de que o Patrick e o Elton Silva brigaram. É o que está ocorrendo. Eu, sinceramente... Isso, e isso não se via há muito tempo no Internacional. Há muito tempo no Internacional. E sempre o Odaírio conseguia comandar o vestiário, ele tinha o vestiário na mão e agora parece já desde o início que não é aquilo que a gente tinha ideia do ano passado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar mais do Internacional. Estou buscando aqui nas redes sociais. O Grêmio oficialmente não divulgou, pelo menos no seu Twitter, a escalação. Mas pelo que os colegas que estão lá na Arena estão divulgando, o primeiro Grêmio, com base titular da temporada, tem Júlio César, já confirmado, porque lá o papelzinho já foi entregue, só não postaram card nas redes sociais ainda. Júlio César, Léo Moura, Jeromel, Paulo Miranda e Cortez, Michel, Maicon, Marinho, Luan, Everton e Jael. Esse Grêmio para início de temporada lhe agrada, doutor Elvio? Boa noite. Boa noite a todos. Surpreende se é para ser o time titular. Acho que deveria ser o Paulo Vito, na minha opinião, se a proposta é trabalhar com o time titular. Acho que o Marinho tem que receber a oportunidade e acho que essa oportunidade só está vindo em razão da lesão do Alisson. Mas eu gostaria que esse jogador fosse mais vezes utilizado pela sua qualidade, pela sua média capacidade de gols que ele tem condição de fazer e é um início de temporada. Nós temos aí o Kahneman, com lesão muscular, chama atenção o Paulo Miranda pela esquerda, nessa escalação. Na disposição da escalação ele está pela esquerda, mas na entrevista, chegando na arena, ele disse que ele vai pela direita e o Jeromel vai na esquerda. É, isso eu não entendi qual é a posição, o lado que ele vai, se vai o Jeromel para o outro lado e o Paulo Miranda fica na direita ou ele vai para a esquerda. O jogo com o River, por exemplo, o Jeromel jogou na esquerda e o Paulo Miranda na direita. Tanto que naquele lance fatídico envolvendo o Bressan, os dois estão invertidos. Não deu tempo deles trocarem. Na pré-escalação, vamos chamar assim, está aparecendo na esquerda. É um início, tem o Kahneman que está machucado, tem o Montoya que não tem condições ainda de jogo e é um início de trabalho e eu acho que é uma excelente ideia para começo. Os goleiros do Grêmio, tanto o Paulo Vítor quanto o Júlio César, já estão no aquecimento lá na arena e a gente vai informando tudo o que estiver acontecendo, os fatos dessa partida até as oito e meia, obviamente, depois a repercussão completa no Cadeira Cativa de amanhã. Mas nessa escalação que eu trouxe, o Júlio César vai ser o titular e eu tenho certeza que para começar o ano como titular, nessa base de time titular, para pegar tudo ele vai chamar o Júlio Lemos, vai tomar as duas capturas de formem, porque é aquela coisa, né, para o cara entrar, chegar chegando, né Júlio? Com certeza, boa noite, boa noite senhores, tudo bem? Boa noite a você ligado conosco no Cadeira Cativa. Para você ser escalado mesmo, ser aquele titular absoluto que dá conta do recado, que balança as redes, que é um artilheiro no seu relacionamento, na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios, você precisa de energia, disposição, vigor, vitalidade e para isso tem que combater esse estresse, está atrapalhando tanto a sua vida. Quem sabe você já tirou as suas merecidas férias, mas não foi o suficiente para repor as suas energias ou você ainda nem teve tempo, nem teve condições de ter o seu merecido descanso. E aí todos os dias você tem enfrentado esse cansaço tão intenso, esse altíssimo nível de estresse que atrapalha o seu trabalho, os seus negócios, as suas relações pessoais. Você que não consegue dormir direito à noite, está sempre preocupado, sempre pensando nos seus problemas, nos seus desafios, nas contas a vencer, nos problemas da sua empresa e tudo isso acaba impactando diretamente na sua vida sexual. E é por isso, Maurício, que eu sempre enfatizo aquele dado que realmente é alarmante, que mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção. Quem sabe você aí, meu amigo, está falhando na hora H, está sofrendo com a temida impotência sexual ou então você está indo rápido demais, está decepcionando a patroa por causa da ejaculação precoce. Agora para você recuperar a sua autoestima e resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual, a nossa dica está aqui, For Men, a vitamina do homem. É um produto que faz o maior sucesso, está há muito tempo no mercado, é campeão de vendas, é genuinamente gaúcho e um detalhe muito importante, é 100% natural. O que significa isso? Não tem efeito colateral, não tem contraindicação, não é um remédio, não é um mero estimulante, é uma vitamina, é um suplemento mineral que você vai tomar diariamente e o For Men vai revitalizar o seu organismo, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para que você volte a ser aquele homem com sangue nos olhos, com energia, com vigor, com vitalidade e para ficar na boa com a patroa. Para isso é só você tomar uma atitude e tem que ser agora. Agora estamos ao vivo, faltando 8 para as 8, você liga agora no 0800-646-0505, a ligação é gratuita, o seu número vai ficar registrado e amanhã, terça-feira, uma consultora querida, competente, retorna à ligação, tira suas dúvidas e quem está ligado aqui no Cadeira Cativa esperando o jogo do Grêmio ou os colorados aí também acompanhando a repercussão, você vai garantir um super desconto exclusivo. Importante, Maurício, destacar que ainda nós estamos trabalhando com a tabela de preços de 2018, mas hoje mesmo é o último dia com esse preço diferenciado ainda do ano passado e quem está vendo Cadeira Cativa tem mais um desconto extra, pode parcelar no cartão e a entrega é rápida e discreta em todo o estado. 0800... Estamos ao vivo mesmo, você liga no 0800-646-0505, eu tenho que reforçar a minha dose de Formento, viu? É, está prejudicado o Júlio hoje, viu? É o calor, é o calor, é aquele calor de desmaiar a Batista, né? É, não, mas tanto que aqui ó, na imagem está faltando um frasco aqui, né Júlio? Porque tu já está, vai calibrar agora. Exatamente, faça como o Maurício, como o Rec, 0800-646-0505, Formento, a vitamina do homem. Isso aí, grande Júlio, 0800-646-0505, para você calibrar, começar bem a temporada. Agora é 7h27, viu doutor Elvin, não é? 8 para as 8 aí, né? É que vendeu tanto que ele faltou um frasco para completar a pirâmide ali. Não, não, aquele ali é o frasco do Chuchuzinho, o Chuchuzinho já reservou previamente aqui, estava montando o estúdio e ele já deixou o dele separado. Mas aí, então, o recado do Formento para vocês, o Wagner de Canoas. Olha o nível que já chegou a flauta, o Wagner é gremista, só pela linha de recado dele. Boa noite, Maurício, esse time do Inter é muito bom. O Odair é o melhor técnico do Rio Grande do Sul, fica o Odair, Wagner de Canoas. Não é cedo para essa flauta, gente? Eu sou uma observação. Mas tem que tocar a flauta quando dá, né? Porque nem sempre, né? É muito cedo, é muito cedo, porque é recém o início de trabalho. Os clubes do interior estão com quase 60 dias na frente de preparação física. Nós sabemos que a preparação física conta muito. Vocês devem lembrar, há mais tempo atrás, que tinha 30 dias de preparação para depois o início do campeonato. Hoje, são tantos campeonatos que o calendário não permite, são tantos campeonatos que o calendário não permite mais. A proposta, segundo eu entendi, do Internacional, ontem era usar um outro grupo de jogadores. Então, evidentemente que não vai ser a mesma qualidade do primeiro grupo de jogadores. Então, eu acho que é bastante cedo para tomar uma decisão. Isso é cedo para dizer uma opinião definitiva. Para dizer se está tudo errado. O treinador não presta. Isso é assim, pode ser cedo, mas está tudo errado. Mas é suficientemente para nós olharmos e ver o que está acontecendo. Por exemplo, a gente, pelos dois jogos... Melhor acender o alerta agora do que no meio do Libertadores. Pelos dois jogos do Grêmio, tu vê que está havendo um entrosamento, há um comando... Continua, né? Continua o mesmo sistema, mas se pode ver uma lucidez tática nas equipes do Grêmio. Já do Internacional, se analisar o primeiro jogo contra o São Luís, se ganhou, como eu disse, daquele jeito. É claro que a gente considera que ainda não é a condição física ideal. E que pesa no segundo tempo. Pode pesar, mas a organização tática dentro de campo a gente já consegue enxergar. Seja com o time principal ou com o time de transição, enfim, ou com misto. Isso nós temos que olhar. E os três jogos foram lamentáveis. Seja por posição... O próprio jogo com o Pelotas foi a vitória e um gol foi contra. É claro, se teve outras oportunidades, teve, mas se espera mais no Internacional em termos de qualidade. Porque nesse momento do campeonato, no início de temporada, tu vê mais a qualidade e esquema tático e não preparação física. Keller, e contra o Pelotas, se esperava que o Internacional fosse reagir. O Internacional ficou no... Tomou o gol e a partir dali... Contra o Pelotas o Inter perde, o Inter ganha do São Luís, né? Aquela falha do goleiro. Sim, mas é o que eu digo, foi o primeiro jogo, já foi decepcionante em sistema tático. Não se viu. Se viu o quê? O sistema tático com a posição dos jogadores em campo. Mas ele não funcionou em nenhum momento. É isso que eu digo, não se vê a lucidez do emprego tático dos jogadores. Taticamente eu vejo que foi a mesma escalação como terminou o ano passado. Nos três jogos. Só que não se vê a lucidez tática do emprego dos jogadores, das movimentações que tu espera dos jogadores. Eu tô só dando espaço pra vocês falarem sobre isso, mas tô tomando pau igual, como se eu estivesse falando o que o Melinho tá falando e o que o Keller tá falando. Olha aqui, ó. O João Disteio. João, tu persegue o Rec, não vem me colocar nessas tuas perseguições aí. E o Rec também não falou nada, mas olha o que diz o João no nosso WhatsApp. Melhor para nós o Inter chegar na frente dos gremistas da imprensa, como o Rec e Maurício da Vida. Só fala um M. Pô, o que eu falei do Inter, rapaz? Não, o contrário. Eu falei que era muito cedo. Eu falei que era muito cedo. Aliás, o Maurício tá nessa onda dos caras que tão defendendo a direção e o treinador. Quando eu digo o seguinte... Eu acho que tem que ter tempo, pessoal. Não, não, tudo bem, mas é o seguinte... Não tô defendendo ninguém. Sim, mas não vamos dizer que o que nós vimos foi uma maravilha. Não foi. Agora eu sou colorado, eu torço pra que acerte. E, aliás, eu digo, o Odair, eu penso que ele tem que empregar agora as suas convicções. Chega de concessão, se é que teve. Bom, se ele sempre teve convicção, eu só quero saber o que houve, então, nos últimos jogos do ano passado. Mas com o material humano. Vamos pensar uma coisa. Não, mas com o material humano que se tem no Internacional, dá pra fazer um bom time, sim. Isso eu disse ano passado, quando eu comecei a cobrar desde o início. O desempenho no Campeonato Brasileiro. O Maurício lembra que eu desde o início dizia, pelo que se ganha, pelo material que tem lá, dá pra fazer sim. O desempenho do Campeonato. Não dá pra ganhar de cola erguida nada. Mas com muita transpiração, dá pra fazer o time razoável. Esse ano tem uma coisa interessante, Elf. O Odair tem mais jogadores, capacidade, mais talentosos do que o ano passado. Do que o ano passado, concordo plenamente. E o esquema do ano passado restou vitorioso na colocação no Campeonato Brasileiro pela forma reativa. Exato. Pela forma reativa. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Não vamos nos atrapalhar. Como é que o Internacional foi contra as equipes menores? Não vamos nos atrapalhar time reativo. Ele foi bem ou foi mal? Contra as equipes que se retrancavam o ano passado. Tá, mas só um pouquinho, só um pouquinho. O time reativo é time retranqueiro. É diferente. Não necessariamente. O Corinthians que ganhou com o Carilli lá atrás, eu dizia, o Odair estava jogando como o Corinthians. Isso não é ser reativo. Não, aquele Corinthians jogou por uma bola, cara. Não, mas o Internacional jogou por uma bola. Quantos jogos ganhou no último minuto, já na prorrogação do tempo. E aí é que eu pergunto. Mas aí que sabe, não é que seja reativo. Aquele Corinthians era reativo e o Inter é reativo. Não, mas aí... Não é propositivo. Não, só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Não, propositivo tu entende quando eu põe o time lá no campo adversário. Não, não é isso. Se eu tenho um sistema de jogo que não é jogar em contra-ataque, são coisas distintas. Se eu jogo em contra-ataque, eu saio com dois, três para contra-ataque. Se eu jogo me fechando... O próprio Grêmio joga assim e ninguém acha que é reativo. O Grêmio se fecha com dez atrás da linha da bola. Não, mas todo mundo hoje. Todo mundo, pois então. É o que o Internacional fazia até começar o declínio. O problema é que o Inter, quando tem que propor o jogo, não consegue. Não, mas só um pouquinho. Falta peça para propor o jogo. Deixar eu concluir aqui. Não, peça tem demais. Deixar eu concluir. Quando tu sai lá de trás, tu tem que sair no mínimo. A questão é a qualidade das peças. No mínimo, só independente do esquema tático. Independente do esquema tático, quando tu sai lá de trás, porque tu está te defendendo no mínimo com oito. Ideal, hoje com dez. Quando tu sai, tu tem que chegar à frente no mínimo com seis, sete jogadores. No mínimo, se chegar com oito, com nove, melhor. Mas se tu não chegar com três, quatro, não faz gol em ninguém, porque todo mundo se defende com oito no mínimo. Então, é isso que eu digo. Para não entender a reativa. Bom, se eu vou jogar contra um time que vai jogar retrancado, aí sempre vai dizer assim, não, eu tenho que ser propositivo. Bem, aí quando o time é de uma categoria nitidamente inferior e vem para ficar atrás, para jogar no contra-ataque até... Que vai ser a grande maioria dos jogos do campeonato da hoje. Aí tu tem que ter a qualidade, ou tu tem que ir na força, aí na transpiração e tentar fazer o gol. Mas que é o jogo. Aí que está o detalhe. Supõe-se que o São José seja inferior ao Internacional. Ele jogou com três volantes no meio de campo e só com um toque de bola, o Internacional não ia ao ataque. Eu acho que o problema não é a quantidade de volantes, Melinho. É talvez a falta de qualidade deles para propor o jogo. O Bicom é volante no Grêmio, mas ele sabe propor o jogo. Não, mas aí a estratégia de jogo é do treinador. Por exemplo, assim, aí vem a questão do time ser reativo. Ora, eu digo, ah, eu vou ter que propor o jogo, o São José vai ficar me esperando atrás. Só que o São José não ficou esperando lá atrás, tomou conta do meio campo. Então, como assim que eu sou? Eu tenho que ser propositivo, eu tenho que ser reativo. Não, primeiro que eu nem consegui. Aí é a estratégia de jogo que eu digo. Ora, então o treinador imaginou que o São José vinha muito para frente, para cima, e eu vou me defender. Sim, mas um treinador do time do Internacional pode aceitar que o outro time, de nitidamente, com capacidades, recursos menores, vai me pressionar todo o tempo e vou jogar com três volantes? Aí é o que o Melinho está dizendo. No primeiro tempo ele não se atirou. Ele atacou sempre com dois, no máximo três. No segundo tempo, sim. É, que ele envolveu o meio campo primeiro. Ele primeiro, mas aí é a estratégia de jogo que eu digo. Ele não foi em todo o tempo. E ele continuou. Com os três volantes. Não podia. Ele deixou o São José atacar como bem queria. Aí vocês falaram em quantidade... Quando começa a ganhar o meio campo. Vocês falaram em quantidade de peças, Keller, mas o Bruno Neto, no nosso WhatsApp, 995-88-2374, mandou a seguinte mensagem. O pessoal pode participar pelo Facebook também. Os jogadores que a direção colocou à disposição para o Odair são fracos. Nenhuma reposição à altura de titularidade. Não temos laterais e meio-campistas, diz o Bruno. Mas jogamos com titulares contra o Pelotas e... E aí? Então quer dizer o seguinte... É que o Inter desse ano para o do ano passado, especialmente no sistema ofensivo, falta um Leandro Damião. Falta um centroavante que bate a bola para dentro. Não, não. Ex-atleta não. O sistema do Inter só funcionava com o Damião Melinho. Ex-atleta não. Não, acontece o seguinte. Olha o tamanho, a postura do Leandro Damião e olha o tamanho e a postura do Sobs. E o Internacional ontem, as poucas vezes que foi o ataque, estava tentando alçar a bola para dar para a área para o Sobs cabecear com dois brutamontes zagueiros do São José. Não ia ganhar nunca. Mas aí que eu digo, a estratégia de jogo. Então isso tem que entrar na conta do treinador. A estratégia de jogo, ele tem que saber quem é o adversário dele. Mas essa estratégia de alçar a bola na área, o Inter tem desde o início dos anos 2000. Mas quando tinha centroavante. Não, até quando não tinha. Até quando não tinha, o Inter sempre fez isso. O treinador do São José teve estratégia de jogo. Primeiro ele conteve o avanço nacional, depois ele domina o meio campo e depois começa a agredir. E poderia ter feito mais gols. Foi o que mais arrematou. Mas isso me parece que é uma estratégia de jogo. Se o São José sai marcando pressão lá em cima, poderia ter perdido o jogo. Poderia ser envolvido. Não, ele recuou, fechou todos os espaços, todo o tempo. E depois ele começa a dominar o meio campo. É aquela segurança que o jogador vai tendo. E saía reativamente. E saía, sim, saía reativamente. Não propunha o jogo o tempo todo. Ele ficava e saía. Ficava e saía. E o Inter é só para a prova. Ele chegou a colocar ontem na lateral direita um atacante. Ele começou um jogo com um atacante. É, mas aí é no segundo tempo, né? Não, começou o jogo. Com o Bruno Antônio. O Bruno Antônio. O lateral direita. O Bruno José. O Bruno José. Nunca tinha ouvido falar do Inter. O Bruno José, ele não... Aí vem algumas coisas que eu não entendo. O Inter não revela nenhum lateral direito na base. O Bruno José, ele é um atacante que está sendo improvisado na lateral. O último foi o Vink. E foi o Ernesto Guedes que tirou do meio do campo e botou o Luiz Carlos na lateral direita. Ah, teve o William. Teve o Jefferson também. O Jefferson na esquerda. Sim, mas laterais. Mas laterais é uma posição... O Iago é um dos mais criticados do time, Melinho. Pô, mas é... É Iago e Patrick. A torcida não sabem de quem que querem a cabeça primeiro do time. A posição de lateral está rara hoje. É uma posição muito difícil de encontrar. Mas eu vou dizer que a quantidade de clubes que está... Está rara, mas o Grêmio está se virando com o Capixaba e o Cortez na esquerda. Mas o Cortez é um bom jogador. Tem a sua limitação no ataque, mas não compromete lá atrás. Mas como é que tu resolve isso? É com conjunto. Com conjunto e treinador tem que fazer o esquema tático conforme os jogadores que ele tem. Isso aí é uma coisa sabida. Treinador de seleção, como o Parreira sempre foi, por exemplo, vai lá, escolhe um sistema tático e traz o jogador de onde ele estiver. Beleza? De clube de futebol, tem que fazer conforme o material que tu tens. Examinar a característica de cada jogador e fazer o esquema tático conforme o material que tu tens no teu elenco. Isso foi o Tite, por exemplo, lá com aquele 3-5-2 no Caxias, depois no Grêmio. E depois jogou com aquelas duas e de quatro, com quatro zagueiros, o Teracional ganhou a Sul-Americana, invicto. Quer dizer, é o treinador aí. Não adianta dizer, ah, eu não tenho, não tenho. Não, quem é que está aí? Faz o esquema tático conforme aquilo que está lá. Mas, às vezes, não dá para tirar a leite de pedra, né? Não, tudo bem, mas só um pouquinho. Quem está no Internacional não é tão desgraçado assim. Não é tão desgraçado. Pode não ser um grande jogador de seleção brasileira, mas os jogadores que estão lá já mostraram em algum momento alguma capacidade. Por isso que chegaram no Internacional. Assim como no Grêmio. Pode chegar alguém lá e não render e tal, tomar um momento e tal. Mas é porque se chega lá, ou demonstrou já na base, ou demonstrou em outros clubes. De alguma qualidade. Mas eu acho que até bem pouco tempo o Internacional tinha um time de futebol de laterais direitos. Onde não tinha um lateral. O Inter chegou a usar 11 laterais. Chegou a 13 ou 14 contratações. Então, só da lateral direita. E ontem não tinha um lateral. Isso começa a demonstrar falta de conhecimento. Eu sempre invoco lá o foguinho. O futebol se faz com muito dinheiro e pouco conhecimento. Ou muito conhecimento e pouco dinheiro. É claro que não necessariamente um excludente. Ele colocava nesse ponto. Mas isso revela a falta de conhecimento. Olha aqui. O João Lopes de Goiaba está perguntando. Se a gente acha que o Adair fica até o final do gauchão. A gente vai responder daqui a pouco. Tem também a participação do Wagner de novo. Perguntando por que o Kahneman está fora do jogo de logo mais. O Kahneman está com enxaqueca. Por isso está fora da partida. O Paulo Miranda atua do lado do Jeromel. Repetindo para você que chegou agora. O time do Grêmio que entra em campo a partir das 8 da noite. Júlio César. Léo Moura. Paulo Miranda, Jeromel e Cortes. Michel, Maicon, Marinho. Luan, Everton e Jael. O Viseu fica no banco. Assim como o André. Opções do Renato para a segunda etapa. O Montoya está de fora. Ainda não tem as condições físicas ideais. Por isso que o Marinho ganha uma oportunidade. Porque o Montoya não pode jogar. O Alisson está lesionado. E aí o Marinho é o escolhido. E o Viseu não tem ainda condições físicas. O Viseu não consegue jogar os 90. E aí é uma questão também de administração de grupo. A gente sabe que o Renato vai deixar que no campo o Viseu ganhe ou não a condição de titular. E o Léo Moura consegue jogar todo ano em alto nível? Uma vez por semana ele consegue. O D'Alessandro consegue jogar? Os caras se fardam. Não sei se joga. O D'Alessandro está jogando em alto rendimento, Maile? Não, claro que não. O Keller. Se depender do Keller, o D'Alessandro vai para o banco. Não, não. Vou fechar 10 anos. Uma década perdida que o senhor D'Alessandro ganha. Dá alto salário. Então só ganha gauchão quando ganha. E todo mundo em Deus o D'Alessandro. Eu já venho falando isso há muitos anos. Mas não adianta. A torcida idolatra o cara. Todo mundo acha. Mas é o seguinte. Não ganha absolutamente nada. Aí quando eu digo que não ganha a Libertadores em 2010. Em 2010 nem era o capitão da equipe. Nem era o camisa 10 do time. Quando ele assume como uma grande estrela só ganhamos gauchão. Então alguém tem que dizer isso. Aí parece assim. O cara pega do pé. Eu não pego do pé. Está milionário. Que bom para ele. Fez agora. Eu não sou idiota. Só isso. Se é uma liderança positiva. Não precisa nem fazer grandes brilhaturas. Mas empurra o time para frente. É só ver o Fernandão. O Fernandão fazia todas essas brilhaturas individuais. Não fazia. Mas o time ia lá. Ele empurrava na liderança pessoal dele. E o internacional chegou onde chegou. Então é isso que eu digo. Nada contra. Agora. Tem que ser bem empregado. E talvez não seja nem culpa dele. Talvez seja da direção. que não coloca nem um treinador lá que comande o vestiário como se deve comandar. Então fica sempre essa lenga-lenga. Chegou num ponto que tinha que ser titular. Entrou como titular. E o time desandou no final do ano. E agora volta com o mesmo rame-rame de meio campo. Que não agride ninguém. É aquele negócio do cara. Aquele que só conversa, conversa. Esquenta água. Para os outros tomarem chimarrão. É isso aí. Olha aqui. Vamos conferir o que disse o Odair Helmo. Um trecho da entrevista coletiva. Depois da partida com o São José. Ele já disse que olha. Aquele planejamento. de que só depois da quarta rodada que os titulares iam ganhar uma sequência maior. Pelo que ele falou na coletiva. Isso pode ser antecipado já para a próxima rodada. E já começar uma série dos titulares. Falou Odair. A desculpa. Não existe desculpa pelo gramado. O São José. Claro. O São José está acostumado a treinar aqui. Tá. Mas o São José não ganhou por causa do gramado. O São José ganhou porque acertou um chute na gaveta. O São José ganhou porque foi melhor na bola parada. Sem desculpa. Nós perdemos o jogo. Méritos do São José. Agora. Falando isso. Deixando bem isso bem claro. Sem dar desculpa. O campo de jogo dificulta. O processo de posse de bola. Talvez a gente tenha sentido um pouco mais isso do que o São José. Agora sem desculpa. Porque por causa do campo. Por causa do sol. Por causa do calor. Porque o calor é igual para todo mundo. O campo é igual para os dois times. É. A gente. Se a gente visualizar. Do final do ano passado. Nós perdemos dois jogadores importantes. Nesse setor. Que era Damião e Fabiano. Que traziam uma situação de bola defensiva. E também ofensiva. Importante. O que a gente está tentando. É buscar essa reposição. Dentro de características diferentes. Jogadores que entraram. Por exemplo. Não tem a mesma estatura. Mas às vezes. Tu não precisa ser alto ou baixo. Mas tem uma boa imposição. E é isso que a gente está buscando. Visualizar dentro dos jogadores. Que nós temos hoje. Uma melhor situação. Para que a gente estanque com esse tipo de gol. Porque. A gente ano passado. Nós ano passado. Levamos poucos. Poucos gols de bola parada. Sofremos poucos. Nessa. Nessa situação do jogo. Então. A gente. Vai para lá. Vai trabalhar amanhã. Vamos trabalhar amanhã. Vamos encontrar a melhor solução. Vamos encontrar as melhores características. Dentro dos jogadores. Que iniciarem a partida. Para que a gente. Não tome mais esse tipo de gol. Está aí o que disse o Adair Helman. Já vou passar a palavra para o Melinho. Para o doutor Elvio. E também para o Keller. Mas antes. Na rodada do Campeonato Gaúcho. Que começou no sábado. Com o Brasil de Pelotas 0. Novo Hamburgo 0. Ontem nós tivemos 4 jogos. E aí um destaque negativo. Em um desses jogos. Tivemos. São José 2. Inter 0. Caxias 1. Avenida 0. Veranópolis 1. Aimoré 1. E no empate 0 a 0. Do Pelotas. Com o São Luís de Juiz. O Gavila estava concedendo a sua entrevista coletiva. E foi interrompido. Teve a coletiva encerrada abruptamente. Por um caso de vandalismo. De violência. De um torcedor que está preso inclusive. Tiago Alemão. Agrediu o presidente do Pelotas. E a gente vai conferir imagens que o Pelotas divulgou nas suas redes sociais. Geradas pelo Globosport.com. Com toda essa celemo que aconteceu lá na partida. Que terminou empatada 0 a 0 Pelotas e São Luís. Vai ter que conversar. Alguma coisa. Alguma coisa nós estamos. Deixando. Alguma coisa nós estamos deixando acontecer. Mas. Perdão. Cara. Vamos cancelar a coletiva por favor. Já. Para a integridade física de todos nós. Por favor. Encerrada coletiva. Encerrada coletiva. Encerrada coletiva. Porque o torcedor invadiu. O que é que o Bracos. Vem vira aí. Vem vira aí. Da face do presidente. Tem que sopar alguma coisa. Descomunal. Mas infelizmente a gente está chegando num ponto que eu não sei mais o que fazer. Imagina eu trabalhar para o Pelotas e levar um soco. Um soco cara. Um soco. Eu levei um soco. Olha aqui ó. Que isso cara. Como é que a gente pode trabalhar assim? Olha aqui ó. Eu nunca levei um soco na minha vida. Eu nunca levei um soco na minha vida. Como é que. E muita gente fica apoiando isso aí. Tinha o Pelotas perdeu mais de 200 mil com esse tipo de gente. E olha aqui ó. Está inchando cara. Olha aqui. Vocês olhem isso aqui. Como é que eu posso levar. Agora o que aparece em Porto Alegre? O que aparece na mídia? A torcida do Pelotas. Aí quando vem vamos levar mais. O que que falta? O que que falta para acontecer? O que que falta? O que que eu vou fazer? Vou lá denunciar? Eles vão preso amanhã. Eles estão tudo aí. E aí o que que eu faço? Me escondo? Desisto do Pelotas? É isso que querem? E querem ingressos de graça. Querem ingressos de graça. Nós demos os ingressos suficientes que a gente combinou. Agora eles querem mais, mais, mais. Eles estão dizendo que eu estou terminando com o clube. Imagina isso. Então. Por favor. Eu tenho que entregar meu lugar. Se é assim. Se realmente eu estou. Olha aqui ó. Vocês estão vendo isso aqui? Sim. Não, não. Foi agredido, cara. Foi agredido. O presidente Moacir que está aqui foi agredido. Cenas lamentáveis. O torcedor é o Thiago Alemão. Ele está preso. Está já num complexo penitenciário na cidade de Pelotas. Um dos advogados dele. Eu confesso que me fugiu o nome. Eu estava ouvindo a repercussão na rádio Grenal. Divulgou uma nota dizendo que não teve acesso ainda aos autos. que lamenta que o direito de defesa do Thiago Alemão esteja sendo cerceado. Que um colega dele, advogado, estava acompanhando o Thiago no momento da prisão em flagrante. E não pôde acompanhar. Foi impedido de estar próximo do seu cliente durante a prisão em flagrante. Mas nós ouvimos o áudio. Nós vimos as cenas. E o advogado do Thiago Alemão disse que a mídia é tendenciosa e não trouxe os fatos de maneira isenta. Eu não sei o que faltou falar desse caso aí. Mas nós vamos debater depois do intervalo comercial. Está só passando o recado da Central de Imóveis, Aluguéis e Condomínios também. Vendas de Imóveis. José do Patrocínio 381-385. Depois do intervalo. Keller Klaus, Elvio Henrikson e o Luiz Carlos Melo Melinho. Vamos falar sobre esse caso. Já voltamos. 7h52 de volta com o Cadeira Cativa. Já vou dar uma dica especial. O recado do Cachorro do Air em frente ao Colégio Rosário desde 1962. Não tem franquias ou filiais. Está aqui a caixinha vermelha, também a caixinha azul. O tradicional você tem lá em frente ao Colégio Rosário Cachorro Quente do R. E se você está pela Zona Sul de Porto Alegre, passe na Latarantela Pizzaria, que é a melhor da Zona Sul. São mais de 50 sabores. Tem também lasanha, canelone, batata frita. Às terças-feiras o valor é inacreditável. Avenida Otto Niemeyer, 1465, reservas. E teleentrega pelo 3024-4441. Latarantela.com.br Não importa o tamanho da sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio para já rodar de carro novo nesse início de 2019. No caso, um baita caminhão, uma infraestrutura do tamanho que você precisa com a Conrad Caminhões. Em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone é o 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Central de Imóveis, empresa gaúcha, mais de 25 anos de atuação com a sede ali na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. É na Central de Imóveis. José do Patrocínio 381 385. A CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras e sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S. O telefone está aí na tela, o 3375-3800. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Ficou no ar a questão para vocês comentarem do que aconteceu lá em Pelotas, envolvendo o Thiago Alemão, envolvendo o presidente do Pelotas. Amanhã tem uma reunião do Conselho Deliberativo do Pelotas para tomar medidas com relação a esse caso. O presidente cogita deixar o seu cargo à disposição. O Gavilã ficou muito assustado com o que aconteceu, mas disse que só sai do Pelotas se o presidente sair. Bom, posso começar, já que me olharam, que eu entendi que é para começar. São dois fatos. Primeiro, a entrevista do Odair Helmer, que eu acho que nesse ponto ele foi muito feliz quando ele disse que não podia justificar a derrota pelo calor, pelo gramado. Está quente. Isso aí ele foi muito bem. Mas o outro ponto que ele falou revela que o sistema tático é o mesmo, porque ele diz, não, eu vou procurar suprir, seja de uma forma ou de outra, aqueles que estavam jogando, que era o Fabiano e o Daniel. E o Daniel, mas ali ele fala especificamente com relação à bola aérea. Eram jogadores altos que ajudavam muito na bola aérea. Não, é óbvio que ele falou isso, mas daí depreende que o sistema é o mesmo. Agora, é claro, então resta a questão anímica e aí a bola está com ele. E ainda, como eu havia afirmado, esse é o ano para ele se firmar como treinador de grande clube ou não. Que é, Leandro, a mim me preocupa muito quando ele fala que o Fabiano faz falta para o Internacional. Não, pelo amor de Deus. O que o Fabiano fez foi simplesmente suprir aquilo que o Zeca, que todo mundo esperava que fizesse, não fez. E o Fabiano deu uma certa estabilidade. O Fabiano foi um lateral defensivo, algo que o Inter não tinha nos últimos 20 anos. Não, 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 não foi nem lateral. Ele se vestiu e se for dois e entrou em campo. Mas acontece que ele rendeu mais que o Zeca. O Inter queria pagar dois milhões pelo Fabiano? Pois é, Hicton, eu e aí a minha preocupação. O Palmeiras acha que ele vale cinco? Ah, o Palmeiras pode achar que vale dez, agora não vale nada. Mas o que eu digo é o seguinte, ele deu uma certa estabilidade ao setor defensivo. Futebolisticamente. Isso deu, tanto é que o Internacional foi uma das defesas menos vazadas. Então ele deu uma certa segurança ali para aquele setor. Bom, esse é o ponto da entrevista do Daer, que ele revela que ele vai continuar com o mesmo sistema. Bom, só falta o pessoal se entrosar agora e jogar, mas está definido. Eu gostaria que tivesse pelo menos uma avaliação tática, muito clara e nítida para poder fazer alguma alteração. Mas não, ele parece que só vai trocar peça porque ele fixou que é isso aí mesmo. E justificar as contratações. E justificar as contratações também. E a questão do Pelotas, ela não é só lamentável, ela é inaceitável. Porque nós sabemos a dificuldade que os dirigentes do interior têm para passar o ano. Porque não são as receitas da dupla Grenal. A dupla Grenal é o seguinte, pode estar indo mal, mas tem uma capacidade de endividamento, porque sabe que na próxima temporada vai melhorar, vai dar um jeito. Vende o jogador, resolve e tal. E no interior é com muita dificuldade. Então, já tem um presidente que encabeça uma direção, que leva os demais. A dificuldade que é para se encontrar pessoas que se doam para o clube, que fazem um trabalho difícil, uma doação que eles têm para o clube, e mais, tinha ganhado do Internacional em Portugal, que há 38 anos não conseguia ganhar. Aí, quando é para ele estar sendo festejado pela sua torcida... Mas a questão não é essa. Mas é óbvio. Nós falamos aqui antes, nos comerciais, é os interesses... Claro, mas eu estou dizendo o seguinte, mas era uma situação que mesmo, observa bem, mesmo com esse interesse que a gente sabe que foi a questão por ingresso, se foi essa questão de poder, de torcida organizada e de dinheiro que está por trás. A gente sabe disso. Mas nem neste momento, que era para ter uma certa trégua pela vitória... E mais, o Pelotas está correndo atrás do seu tradicional rival, que é o Brasil. Então, numa hora de ascensão... Recenteio da CNB. Era uma solidariedade emprestar direção, né? Então, eu digo isso não só lamentável, é inaceitável. Inaceitável, tanto pelos interesses, como pela atitude de agressão. Só tem uma coisa que o presidente falou errado e... Até não foi tão errado assim, porque parte da mídia leva para esse lado mesmo, de falar que é a torcida do Pelotas, e o tribunal é capaz de punir o Pelotas e tudo mais. Aqui no Cadeira Cativa, pelo menos, eu posso afirmar, porque participo do programa, há mais de quatro temporadas. Nós não dizemos que esse cidadão que faz isso, ou qualquer outro, que faça qualquer outra coisa, a gente não chama de torcedor. É baderneiro mesmo. Pois é, nesse sentido, Maurício, isso é admissível, né? Se é que houve uma lesão corporal culposa, isso está previsto no Código Penal. É uma questão que foge... Foi dolosa ali. Foi dolosa. Isso é uma questão que foge do âmbito esportivo. Claro. Isso merece inquérito, ação penal e todas as consequências. É, mas está acontecendo. Mas nós sabemos... O que esse cara estava fazendo dentro do vestiário? Nós sabemos... Como é que ele chega lá? Como é que ele chegou lá no vestiário? Mas nós sabemos que isso aí vem de uma minoria. Então, o presidente não deve deixar o Pelotas ou deixar de trabalhar por conta de uma minoria que vai lá para barenar, para vagalhar. Tem que punir esse cidadão e toda essa torcida organizada. Eu sou contra a questão da teoria da responsabilidade objetiva, na qual se pune todo um setor, toda uma torcida, em razão de alguns, e por conta de os demais fazerem pressão nos responsáveis para que isso não mais ocorra. Mas se isso, e é o que hoje o pensamento aí da maioria, eu discordo disso, mas se isso for necessário que se faça lá, se aplique uma punição à torcida... Deixa eu te ajudar. E esses outros torcedores vão em cima desses baderneros. A torcida do Pelotas estava punida? O primeiro jogo do Pelotas seria mais uma vez punido. O Pelotas perdeu o mando de campo? O primeiro jogo que teve que jogar em Rio Grande? Seriam três jogos, Melinho. O Pelotas conseguiu reverser para um jogo fora de casa. Mas como isso é um fato novo, é outra punição. E mais dois jogos, tanto o jogo de ontem com o São Luís, quanto da próxima rodada contra o São José, alguns setores da Boca do Lobo estarão interestados. Isso foi por conta de fatos do ano passado. Por conta do que aconteceu no ano passado contra o Inter Santa Maria. Exatamente. Isso aí é inadmissível. Isso aí não pode ser aceito. Agora o presidente lá que não se entregue para a minoria. Tem remédio, tem solução. E a gente tem que evoluir para um futebol no campo. Chega de violência, chega de pessoas se servindo do clube, de uma maneira ou de outra. A questão tem que ser limpa, lisa e se jogar e se praticar apenas futebol. É isso que tem que acontecer. Eu queria dizer que aquilo que eu falei aqui da doação, da abnegação dos presidentes e diretores dos clubes do interior das dificuldades, é no sentido de elogiar o presidente do Pelotas, para que ele também entenda que as pessoas que falam sobre futebol enxergam isso. Então que ele não desista. E essas pessoas têm que ser penalizadas individualmente, sempre que possível. E exemplarmente. E exemplarmente, para que pessoas que fazem o futebol com dificuldade, porque o futebol muitas vezes é muito mal falado, e falam na cartolagem e tal, mas são essas pessoas que fazem toda essa economia que gira em torno do futebol circular. E quantos empregos e quantos interesses que são benéficos para a sociedade, que defluem daí, dessa atividade econômica. Então, muitas vezes só se dá pau nos dirigentes. Eu muitas vezes falei aqui, olha, falam dos cartolas, mas são os cartolas que assinam a esquerda. Agora também, mas tem cartola safado que está aí respondendo. Que bom que estão respondendo. É assim que nós temos que fazer. Colocar as pessoas sérias, em todos os setores, em destaque. E não aqueles que só degradam a atividade, seja de que forma for, e seja em que setor for. Então, no futebol, nós temos que limpar dessas pessoas que tratam o esporte dessa maneira que esse cidadão está tratando. Agora, quanto ao direito de defesa, ele terá o direito de defesa. Até porque se foi arbitrário, a maneira, porque não se cerceou o advogado, bem, isso tem remédio jurídico no tribunal, se anula o auto de prisão em flagrante. Mas isso, obviamente, que demanda um certo tempo. Só dizer na mídia, não, vamos aguardar os desdobramentos. Mas isso deve ter sido no calor da prisão, no calor dos... Claro, sem dúvida. Hoje o advogado deve estar preocupado com o que disse. E se efetivamente houve algum... Mas a nota foi divulgada hoje à tarde. Não, mas se efetivamente... Bom, hoje à tarde era para ter impetrado um habeas corpus, então, em vez de fazer a nota, podia ter impetrado um habeas corpus. Se a prisão era ilegal, já teria sido relaxada. Agora, claro, ele pode, daqui a pouco, mandar aqui dizendo que também petrou o habeas. E fez a nota, beleza. Não há problema nenhum. Pode fazer as duas coisas, não são excludentes os fatos. Não são excludentes. Olha aqui, teve já um minuto de silêncio na arena, em homenagem em memória às vítimas de Brumadinho, Minas Gerais. Bola já rolando para Grêmio e Juventude 0x0. Grêmio, repito, para você que está em casa, com a base do time titular, o Kahneman, com o Inchaquica fora da partida, o Montoya também fora, por não ter ainda condições físicas ideais, Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, Jeromel e Cortez, Michel, Maicon, Marinho, Luan, Everton e Jael, o primeiro Grêmio titular, podemos dizer, dessa temporada 2019. Deixa eu repassar algumas das mensagens dos nossos telespectadores, o Adair Vasconcelos, que está perguntando, pô, o Rec não veio sexta, não veio em segunda, não? O Rec está no jogo do Grêmio, está trabalhando na Rádio Grenal, está tudo certo, mas ele diz aqui, o Adair não dura até o Carnaval, Celso Rote vem aí, olê, olê, olá. Depois ele completa dizendo, o Lindoso é excelente jogador, só não pode deixar entrar em campo. Mas ele é gremista, viu? Não, não tem problema, estou entendendo bem. O Celso Rote deu entrevista hoje, longamente. O Celso Rote participou lá do programa do Dalpizol no Grenal. O Luiz Spaloni, calma pessoal, até parece que não mora no Rio Grande do Sul, logo, logo, tudo volta ao normal. A Salete e o Antônio, Inter, Inter não tem esquecido, é só correria e chutão, é a mesma coisa do ano passado, não tem esquema, diz ela aqui, não tem esquema de jogo, é só correria e chutão, segundo a Salete e o Antônio. Paulo César, futebol é assim, ou ganha ou sai, mais um ou dois jogos e o Odair vai ou fica. Mas não dá para ser assim tão rápido. A Salete e o Antônio até que estão, parecem de acordo conosco aqui, né, Melinho? Então é isso que nós não vimos a lucidez tática, né? E aí eu volto a dizer, o treinador tem que ver as características dos jogadores que ele tem lá, e mais, esses que eles trouxeram, como o Melinho falou, vamos ver então, se ele trouxe, ele deve conhecer quem trouxe, ou então dizer, olha, se eu trouxe alguém que não tem a mesma característica de quem eu precisava, então eu vou trocar o esquema. Até porque ele deve ter participado. Também imagino, também imagino que ele avalizou. Não foi só negócio de ocasião, né? Claro. Ah, negócio de ocasião, você sabe qual foi, né? Não sei. O Anderson, o Anderson, isso deve estar nos anais do Conselho Delivativo do Esporte Internacional, que um diretor de futebol na época justificou perante o Conselho, quando perguntaram sobre o assunto, eles disseram, não, mas o Anderson foi negócio de ocasião. Aí depois até, acho que eu falei num programa que o Rec apertou a ocasião pra quem, não sei, mas isso foi dito no Conselho Delivativo, eu estava lá. Depois dessa citação, envolvendo tudo que envolve essa direção 15 e 16, já voltamos. oito e sete de volta com o nosso Cadeira Cativa, vou repassar mais algumas mensagens aqui do nosso WhatsApp, também do Facebook, facebook.com barra Luiz Carlos Rec, o doutor Elvio estava falando aqui no intervalo, pô, vamos falar mais de Grêmio na volta do intervalo, só que tem uma questão, doutor Elvio, os gremistas que participam na nossa live. Estão tudo no jogo. Não, os gremistas que participam, eles estão falando tudo do Odair Helmer, ninguém está falando de Grêmio e tudo mais, olha aqui, o Mauro Meneguzzi, sequem o líder, hoje, Dali Tricolor, diz ele, um abraço pro Mauro, está sempre na nossa audiência, o Marcos Gardini, que também é gremista, fica o Odair, aí o Célio Orso, fora o Odair, Ilomar Pinho da Rocha, fora o Odair, Cleide Terezinha de Freitas, estratégia, técnica, tática, perguntem para o Odair o que é isso, ele só entende de correria, balão e trocar meio de campo por atacante quando o bicho pega, técnico sem reação, estão na bronca com o Odair. Mas eu vou ficar vencido aqui na nossa bancada, com os nossos dois colorados, mas eu acho cedo... Está dois a um para o Inter, aqui no final da bancada, e um neutro. E deixaria esse ponto de interrogação, se o treinador tem material de qualidade, para ter uma forma diferente de jogar, deixaria essa pergunta. falando de Grêmio, a escalação aí, que seria titular, tá? Ele agrada esse início de temporada? Eu acho que sim, eu acho que a decisão primeiro de colocar o time reserva, não de transição, porque o transição foi a experiência do ano passado. Desce é o Maninho, técnico do Avenida, que deu um assaco, meteu dois a zero no transição, e aí abortou esse projeto. Eu acho que foi uma decisão acertada, porque se a gente pegar a idade dos jogadores de transição, e comparar com o tipo de campeonato que eles jogam, Grêmio e Inter jogam, seria a terceira divisão do campeonato gaúcho, com esse tipo, com essa faixa etária. E nos últimos dez anos, parece que o Internacional foi campeão uma vez, o Grêmio nenhuma dessa categoria. Então, quer dizer, uma amostragem na terceira divisão dessa gurizada, que não consegue chegar, ou ser campeão numa final, num campeonato gaúcho, me parece que seria insuficiente. O ponto positivo é lançar os jogadores. Então, me parece que a primeira decisão de contar com os reservas, ela é até acertada. E eu cito um exemplo, Paulo Miranda, no jogo contra o River, com o Caimba nas duas pernas, não jogava praticamente, ele era a segunda opção do banco. Então, tem que colocar o time em reserva para jogar. Tem que colocar. O Paulo Miranda jogava. O Paulo Miranda jogava. Só no campeonato brasileiro. Mas jogava. Mas não em um jogo de alta, de altíssima. Não, ele rodava. Mas quando foi necessário jogar em um jogo de alta performance, até os médicos perguntam. Daqui a pouco alguns vão me dizer que os reservas do Grêmio jogavam demais por isso que ele sentiu. Aí, a questão do time em reserva, eu acho acertada. A questão de time titular, se o Paulo Vítor conseguir chegar no nível que chegou quando jogava no Flamengo e que ele rendeu a transferência para o exterior, eu acho que a gente consegue ter um goleiro de alta performance, um bom goleiro que dê conta do recado. Na lateral direita, nós vamos continuar com os menos problemas do ano passado. Temos um lateral que é de excelente qualidade, mas falta a questão de preparo físico. Existe uma questão de limitação, o Léo Moro. E o fato novo seria o Leonardo Gomes ter uma ascensão de qualidade técnica ao ponto de se tornar um titular absoluto. Esse seria o fato novo. Fora, se não acontecer isso, nós vamos ter os mesmos problemas na lateral. A dupla de zaga... Esquerda, muita gente está falando que já tem uma disputa de Cortes e Capixaba. O senhor acha que tem mesmo? A questão do Cortes, como eu já comentei aqui, é um excelente lateral. E ele não consegue ter uma qualidade de apoio tão grande como o Ala exige hoje. Mas não compromete. Tem um vigor físico fora do comum, é um dos maiores pulmões do Grêmio. E o Capixaba me lembra muito o Vink do Internacional, que é muito bom na questão do apoio, mas deixa... O meu receio é a questão de deixar a desejar na função defensiva. Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor, que eu já disse aqui no programa e que a gente tem que analisar. Eu acho que quando a gente fala dos números do Capixaba, óbvio que a média dele é de seis partidas, cinco gols, é maravilhosa. Mas contra quem? Exatamente. Aí quando eu tiver que usar a função defensiva... Contra a Bahia, contra a esporte, lugar no chão... Eu queria agregar uma situação à lateral direita do Grêmio, que é a adaptação do novo meio que vai fazer a função do Ramiro. Porque o Ramiro dava um suporte muito grande para a lateral do Grêmio. Para o lado direito. Então tem que ver. E essa questão do Marinho, o Marinho nunca se adaptou muito bem porque ele nunca foi esse jogador de recuar. Ele é um jogador do último terço do campo. De quebrar a barreira porque ele vai para cima, ele baixa a cabeça. Mas ele nunca recompôs de morte satisfatória. Mas aí, em princípio, você não consegue. Então isso que vai ter que se adaptar para o sistema. É o desafio, digamos assim, para o Grêmio manter que sempre foi muito bem feita aquela marcação dobrada nas laterais de campo. indo para o meio de campo. Michel e Michael são excelentes nessas duas posições com a situação de que o Michael em determinados períodos ele acaba ficando de fora. O Michael quando joga é espetacular. Já tem. Vamos ver quanto ele vai conseguir jogar. Exatamente. Aí, chegando um pouquinho mais adiante, a gente chega no substituto do Ramiro que eu não sei, é uma curiosidade. É uma incógnita. É uma incógnita. Se o Montoya vai conseguir fazer, o Ramiro fazia tripla função. ele compunha o meio de campo, ele acompanhava a questão da lateral, na defesa da lateral e às vezes chegava na frente. E surgia na frente. Então vamos ver se o Montoya consegue chegar. Ele chegava lá na ponta e vinha para o meio e passava o lateral ou muitas vezes quando o lateral não passava ele fazia a função de fundo de campo pela direita. E o quarto jogador o Luan que me parece indiscutível e o ataque o Everton para mim pelo valor que foi pago que é um valor de empréstimo esse um milhão de euros milhão em alguma coisa é um valor de empréstimo. Mas se é por um valor pago tem que botar o André que custou 10 milhões. E pela qualidade que ele tinha antes de deixar o Brasil e ir para a Itália o titular tem que ser testado e tem que dar chance ao Viseu. Então a composição do time titular é essa daí. Eu acho que a única chance do Jael de seguir titular é ele meter um gol para o partida e arrebentar que não vai acontecer. Eu queria fazer uma consideração rápida porque eu acho que é de justiça para o treinador do São José. Para o Jacques. Muito excelente. Ele é um excelente treinador. Não é de hoje que ele surpreende a dupla. Exatamente. Eu participei... Ele e o Benhur Pereira são os técnicos do interior que mais enfrentavam de igual. Mas eu conversei depois de um programa conversar com ele e vi que ele conhece muito porque não é só às vezes o cara diz mas o cara conhece aí tu fala e o cara não te diz nada. Não. Ele sabe expor com clareza as suas ideias e ele tem conteúdo. Exatamente. Então era importante a gente dizer porque a gente vem aqui e fala, fala e não fala de um profissional que tem... Fala dos erros do Inter e não dos acertos. Exatamente. Que tem um futuro acho que brilhante como treinador. Eu acho que ele está pedindo as equipes dele são bem organizadas e foi centro-americano e foi centro-americano E ele organiza muito bem e depois vai para o Grêmio. Ele organiza a passagem para um clube maior não bota de ver. E vão torcer por ele porque parece um rapaz muito inteligente. Exatamente. O Benhur teve esse salto. Isso é uma excelente observação. A grande dificuldade é que técnicos no interior do estado para conseguir saltos para uma série B por exemplo tem que ser como o Beto Campos campeão. E ainda assim não conseguiu um grande salto. Mas olha as colocações de São José no último ano são colocações excelentes. Está aí um profissional que está despontando. Agora o fato negativo desse início de gauchão é o Brasil de Pelotas. é que o Brasil de Pelotas ele trouxe um técnico do interior de São Paulo e ele está com a filosofia de gastar menos no gauchão para guardar dinheiro para a série B. Mas no ritmo que está é preocupante de fato. Para vocês desestressarem da preocupação e segundo o João Disteio o Melinho e o Keller estão muito azedos. Então para vocês relaxarem quem é que está falando o João Disteio. Um abraço para o João. Ele diz que vocês estão num azedume só. Então aqui ó conheçam para tirar esse azedume a Praia Lagoa Cortada. um empreendimento único que se destaca pela arquitetura paisagismo e o planejamento urbano valorizando a qualidade de vida e oportunizando investimento imobiliário em uma região de natureza preservada entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento a distância e local 24 horas garantindo segurança e tranquilidade. terrenos urbanizados prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa dotada de uma ampla área de lazer com quadra de tênis futebol sete cancha de bocha praça parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O caminho dos girassóis e a ilha dos chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada entre o mar e a lagoa a natureza encontra você. Música Música Melinho disse que de volta e meio encontra o João Laíri pelo centro já tá negociando o teu lugar no paraíso, né Melinho? Não, eu fico esperando porque ele tira todo o diante e sobra alguma coisa pra mim. Tá com muito, né? Pô! Isso tá com muito. Mas aqui, ó, você não precisa ter muito pra desfrutar de toda essa infraestrutura da Praia Lagoa Cortada. É mais caro comprar um apartamento em Porto Alegre do que uma casa lá. E não chega nem perto a infra que você tem aqui do que você tem lá duas horas e vinte de viagem seguindo os limites de velocidade, é claro. pro Keller que tem o helicóptero dele é quinze, vinte minutos só de volta tá tudo certo. Depois do intervalo comercial tem mais participações aqui o João de Esteio disse que os dois colorados estão azedos mas tem mais gente dando bronca aqui e tem alguns também defendendo. Já voltamos. Música Oito e vinte com quarenta e cinco segundos segue zero a zero na Arena Grêmio Juventude o Carlos Burlamar que tá mandando aqui no Facebook mensagem tá tentando limpar a barra com o Melinho porque ele não foi no escritório hoje com certeza e dentro que o Melinho é que mais entende de futebol na bancada. Tá querendo fazer média contigo Melinho. Com certeza. Mas isso nós já sabíamos. Não. Olha aqui ó o Elcio de Sapucaia boa noite ontem o Odair conseguiu ser pior que o time que ele colocou pra jogar. O Betinho tá dizendo que o Odair e também o técnico de São Paulo são os dois que vão cair em breve. O Castro de Canoas tá dizendo Tchê o Inter tá sem meio campo com esses volantes ridículos fora lindoso Richel e Patrick e o Patrick é primeiro homem e olha lá eu acho que pra primeiro homem ele não serve viu Castro mas olha aqui ó você que tá em casa a leve bus une você a pessoas que tem interesse de viagem ao mesmo destino através do fretamento compartilhado a leve bus viabiliza a sua viagem com segurança conforto e economia. Você pode ir pra Capão da Canoa pagando praticamente metade do preço pega aquele valor que você tá acostumado a pagar na rodoviária vai pagar metade do preço tem saídas especiais nesse final de semana tanto pro planeta quanto pra curtir o feriado do dia 2 de fevereiro. Viaje pras praias gaúchas também pra Florianópolis com até 60% de desconto você ganha em média 50% de desconto e tem 10% que você vai acumulando também você pode conhecer mais no site que tá aí na tela escolha seu destino junte-se a um grupo e a leve bus viabiliza a sua viagem consulte também viagens pro feriado de carnaval que tá chegando e pra diversos destinos através do site levebus.com.br o interessante é que quando você reserva a passagem de ida automaticamente você já garante a volta em um pacote um preço especial da levebus levebus.com.br Insufilme a marca que virou sinônimo do produto desde 1988 alerta se o seu ar-condicionado não está dando conta do calor nós podemos te ajudar a solução pra reduzir o brilho e o calor do seu carro é com a Insufilme com essas linhas de películas reflexivas semi-reflexivas e também um produto especial com aço inoxidável produtos com muitos um período grande de garantia tem garantia de até 5 anos na Insufilme você tem o melhor tratamento atende grande Porto Alegre e também no litoral norte agende uma visita e receba ou receba a cotação online via WhatsApp o telefone pra você marcar pra passar lá é o 3021 2323 o WhatsApp é o 99683 3199 Insufilme na rua Hoffman 519 ali no bairro Floresta em Porto Alegre Clínica Erectus disfunção erétil tem nome e tem tratamento ligue e marque a sua consulta 33336187 Clínica Erectus melhore a sua qualidade de vida 33336187 Cachorro Quente do R é a pedido original em frente ao Colégio Rosário recuse imitações desde 1962 conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável humor diariamente das 11 da manhã a meia-noite não tem franquias ou filiais Cachorro Quente do R o mais tradicional de Porto Alegre FAQ Materiais de Construção sua reforma do Alicerce ao Telhado Televendas 346666133 ou acesse facfachi.com.br ou passa aqui na Florianópolis em Canoas e conheça a loja maravilhosa com preços imbatíveis do seu Wilson tem muitas mensagens aqui criticando o elenco do Inter vocês acham que o elenco que hoje tem à disposição Odair é desequilibrado? Melinho? acho que não ele tem muito mais potencialidade agora do que no ano passado ele dos titulares ele perdeu somente com certeza o Damião e o Fabiano não aí tu quer tá bom quer que eu saiba? mas era titular o Odair reclamou na coletiva que não tem o Fabiano? mas eu concordo com o Melinho acho que tem mais mais qualidade não vou dizer que tem tem mais qualidade pode não ser grande qualidade agora alguns jogadores não estão demonstrando o porquê que vieram o Lindoso é um o Patrick já estava ano passado já numa descendente que também se especula por que ele não vinha se dedicando tanto e agora também começa o ano parece que não está rendendo ainda o que ele já mostrou que poderia render agora penso que o treinador tem que aproveitar como eu já disse as qualidades que tem no elenco ele não pode simplesmente pensar que é só um sistema de jogo e a partir dali ele não é treinador de seleção agora o torcedor muitas vezes critica sem razão mas o torcedor também ele é apaixonado mas também não é cego e se todos estão reclamando é porque tem alguma coisa errada tu citou seleção e o Tite chegando hoje em Paris disse que mesmo que custe o cargo dele ele não vai convocar o Neymar lesionado doutor Elvio recado final para fechar o programa agradeço o convite vamos torcer que o Grêmio consiga ter uma equipe melhor que do ano passado para o sucesso da Libertadores obrigado Keller doutor Elvio Melinho você pela audiência amanhã 19 horas tem mais boa noite e aí e aí e aí Tchau, tchau.